Vai, vai, vai Dá pra ir, vai Vai, vai, vai Dá pra ir na pôr Vai, vai, olha pra pôr Vai lá, vai, vai Vai lá, vai, vai Ui, ui, ui Vai, vai Vai lá pra rapa Ele não conhece o seu bato Vai lá pra rapa Vai, vai Ele não vai ficar mesmo Vai, vai lá Vai, vai Ele masita Seu bota a minha internet Ouve a ver ele saindo Mas daqui quatro minutos Bora, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Perdeu Que medo Que medo Eu não tenho carro não, ajuda